Nesta manhã, a Associação Rio Grande de Imprensa premiou as melhores reportagens jornalísticas do ano para rádio, televisão, impresso e web. E a TVE ganhou três prêmios por meio do programa TVE Repórter, dois em reportagem geral e um no esporte. Dos cinco trabalhos selecionados na categoria telejornalismo, três são produções da TVE. Em agosto, o TVE Repórter contou as histórias de vida dos imigrantes que estão chegando ao Rio Grande do Sul. Mostrou com exclusividade a chegada de um ônibus com haitianos vindos do Acre e os desafios que eles enfrentam para começar uma nova vida no Estado. O acesso ao mercado de trabalho, a construção das moradias e o preconceito. Devido a isso, conquistou o primeiro lugar na categoria reportagem geral. A reportagem foi de Angélica Coronel. A cobertura das enchentes no Estado também foi premiada, com o segundo lugar na mesma categoria. Num trabalho de edição inovador, nós mostramos o drama de milhares de gaúchos numa compilação dos melhores trechos das reportagens exibidas nos nossos telejornais. O programa ainda explicou as condições meteorológicas que causaram as enchentes e discutiu os efeitos da ação humana nos fenômenos climáticos. Na categoria esporte, a TVE conquistou o segundo lugar com os dois programas produzidos sobre a história do estádio olímpico. O TVE repórter mostrou as principais conquistas e os personagens que tomaram conta do local. Ídolos do Grêmio lembraram os grandes momentos vividos no estádio. O Prêmio Ari foi criado em 1958. Neste ano, foram 350 inscrições, um recorde. 26 jornalistas participaram da comissão julgadora.